Boa tarde meus amigos que estão ligados no canal, Caia Oliveira, espero que todos estejam bem Um ótimo começo de semana a todos que estão se espelhando na saga Caia Oliveira E que Deus abençoe a vida de cada um que acompanha meus vídeos É muito importante também galera, que você deixe o like se você está gostando desses conteúdos Para cada vez mais a gente se motivar e gravar mais vídeos para vocês Na intuição de ajudar pessoas, na intuição de salvar vidas, que é muito importante Ontem se vocês puderam acompanhar a saga, eu postei vários vídeos, vários shorts também, vários vidinhos E ontem foi no sítio, dia das mães, um dia muito especial na minha vida galera Foi um dia de vitória, foi um dia que eu me senti renovado, eu me senti pronto para as coisas que estão por vir É muito importante, às vezes a gente acha que a vitória vai chegar, que é coisa da nossa cabeça Só que Deus já deu a vitória, a vitória já está no seu coração Aquilo que Ele toca para você ser, aquilo que você vai motivar outras pessoas E fiquei muito feliz ontem pela vida da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos Pela vida da minha avó também né, que vocês sabem que pouco tempo a gente perdeu o nosso vô Mas diante de todas as dificuldades galera, a gente estava ali, sorrisão no rosto Viver na vida, que é o mais importante E sempre acreditar na palavra de Deus né galera, acreditar na palavra de Deus é muito importante no mundo que a gente vive cara Porque às vezes você vai ver muitas coisas que você não é a favor, só que aí você tem que estar fortalecido sabe Para você poder seguir sua vida cara, é isso que Deus quer da gente galera, que a gente siga a nossa vida Que a gente não fica se espelhando muito na vida dos outros sabe, que a gente vê a nossa vida E cada vez mais a gente pode ser pessoas melhores, pessoas que mudam a vida de outras pessoas É muito importante também isso E fiquei muito feliz cara, de saber sabe, de todas as coisas né, que a gente passou Eu sabia que ontem ia ser um dia diferente cara, sabe No sábado né, de noite eu dormia até um pouco meio ansioso, coisas que eu Eu não sou muito ansioso sabe galera, eu sou uma pessoa mais calma Mas naquele dia eu estava meio ansioso assim, porque eu sabia que ia ser diferente cara Sabe, eu sabia que Deus ia me dar a vitória E não foi nada diferente sabe galera, eu acordei É, tomei um café, esperei minha família, que eles foram no culto né, eles foram no culto de manhã Aí nós foi no sítio e tal, puta cara, dia abençoado, comida boa, tudo perfeito É, vários tipos de doce E chegou de noite cara, é, você vê né galera, como que Quando Deus ele quer te dar a vitória, o maligno ele faz de tudo para impedir Aí chegou de noite né, eu fiquei com aquela sensação, será que vou ou não vou na igreja Será que vou ou não vou Aí falei, ah cara, quer saber, vou aí mano Aí peguei, me arrumei e fui Porque eu acredito assim sabe galera, na igreja Mas eu não sou uma pessoa assim, que frequenta todos os dias Eu gosto de domingo Porque domingo nós vai lá, canta e tal É muito legal cara, eu gosto de domingo aí canta e tal Aí ouve a palavra E lá no culto né, eles colocaram as fotos assim Das mães, da família e colocou a nossa né, a nossa foto assim É, deixa eu tirar uma foto aqui Colocou a foto assim ó, da nossa família né, da minha família Comecei a chorar cara sabe, deu uma sensação assim de dever cumprido sabe Aquela sensação assim de eu venci, eu tomo posse do milagre né Deus, obrigado É isso que eu tenho pra te dizer sabe, aquela sensação É, foi muito bom galera sabe Porque a gente sabe né, o que a gente vive Às vezes as pessoas olham a gente e acham que é É, que você quer se aparecer Ou que você, isso e aquilo Mas não é cara É, é viver aqueles dias mais ruins da sua vida E depois você sentir a mão de Deus tocando na sua vida sabe Ele te exaltando, ele te falando assim ó A história não acabou, pelo contrário, só tá começando A história tá, tem muita coisa ainda pra você viver meu filho É isso que eu senti ontem no coração Foi uma sensação muito boa Aí, cheguei em casa né, nós jantamos e tudo, tudo na paz E fiquei muito feliz galera sabe, de entender essas coisas Porque as vezes a gente acha assim que Deus ele vai, é, abençoar a gente Mas a gente pensa coisas pequenas de um Deus que é tão grande sabe Tipo, ah eu quero algo financeiro Ou você quer um carro Ou você quer uma namorada Ou você quer um novo emprego Essas coisas galera, são pequenas pra Deus entendeu Ele quer restituir sua vida Ele quer mudar a sua história Ele quer fazer você ser grande Você se destacar no meio das pessoas E eu fico muito feliz galera De saber que tem pessoas aí que É, pelos meus vídeos né Estão conhecendo a palavra de Deus É muito importante É difícil cara Se eu falar pra vocês que é fácil Estou mentindo, mas vale a pena cara Foi a sensação que eu tive ontem sabe Um dia perfeito E eu chegar de noite ali ó E Deus ele fala Tô, sua vitória Tome posse Aí a gente fica pensando né Que, imagina se a gente não for Tipo, imagina se eu não fosse cara Eu não ia ter aquela sensação sabe Foi a sensação de dever cumprido sabe A sensação assim de eu venci pô Foi difícil É, é difícil Mas não é impossível sabe galera Sabe tipo É, foi essa sensação que eu tive sabe De coragem De, diante de todas as dificuldades Quantas pessoas Desemprezou né Desrespeitou as vezes Diminuiu a gente Mas Você tá ali cara Fiel no propósito Já é uma benção na minha vida cara E também de ver as pessoas que eu amo ontem né Ver meus tios, meus primos Pessoas que Quando eu era novo Eu não dava muito valor a essas coisas sabe A gente acha assim que Ah, essas coisas de família aí né Tipo Você é novo né mano Você quer estar com seus amigos e tal Mas quando você começa a ficar mais velho Você começa a entender cara Porque você não sabe qual que é o último dia né Você não sabe qual que é a última vez que você vai ver E assim foi com meu avô né mano Meu avô era uma pessoa que tinha saúde Era uma pessoa que gostava de caminhar Gostava de ser feliz De viver a vida assim né Do jeito dele E felizmente aconteceu isso cara E eu fiquei feliz também por ele sabe De saber que ele ia estar feliz ontem De saber que eu tava na igreja Minha avó tava na igreja Minha avó também tá indo bastante vezes agora E é isso galera sabe A gente tem que se apegar a Deus mano Se há vida Há esperança sabe A gente tem que parar com essas ideias de Achar que essas coisas é brincadeira sabe cara Eu sei que o mundo ele oferece muitas coisas pra gente né Ele oferece muitas coisas Mas é passageiro galera Agora o que vem de Deus é eterno sabe E eu senti a presença de Deus na minha vida ontem sabe Eu vi que valeu a pena Cada vídeo que eu fiz Cada oração Cada pessoa que eu ajudei Eu senti isso ontem Foi uma coisa muito importante na minha caminhada sabe Mesmo eu não ganhando nada Tipo da internet ainda assim galera sabe Tipo eu não ganhei nada ainda da internet Mas a sensação de espírito sabe De dever cumprido De sabe De resistir todas as coisas que o mundo pode oferecer E tá ali sabe É outro Caio velho É outra pessoa É isso que eu quero te dizer galera É só Deus que pode fazer isso nas nossas vidas galera sabe Tirar você daquele É Daquela crise sabe De pecado De ansiedade De coisas ali que te incomodam E te dar um novo nome Te dar uma nova caminhada Pra você Pra sua família Eu sei que as vezes cara Você tá nessa vida assim Mas você pensa na sua família Você não quer isso pros seus filhos Você não quer isso pra sua Caminhada né Então É isso que eu quero que vocês entendam galera É só Deus que pode dar isso pra gente Entendeu É só Deus que pode dar a vitória É só Deus que pode Erguer sua cabeça Fazer você ter um novo sentido Eu também fico muito feliz Quando as pessoas reconhecem cara Tem muitas pessoas que eu vejo Que tá reconhecendo Que tá entendendo O caminho de Deus Entendeu E é muito importante galera Você saber sabe Ele toca no seu coração Ele fala ó Esse aqui Esse é o caminho Esse aqui Não é Às vezes a gente que é teimoso Entendeu Não é culpa de Deus É a gente cara E eu vejo isso na minha vida A melhor A melhor vitória foi isso Cara Eu aceitar Eu acreditar Com meus vídeos Eu mudar a vida de outras pessoas Eu tenho a certeza Que Deus já me abençoa Eu não tenho mais dúvida Eu tenho certeza Entendeu Que eu tomo posse do milagre Galera Obrigado pelo carinho Vocês são incríveis Ontem o vídeo Foi muito legal Foi um vídeo de gratidão Sabe Aquele vídeo de Pô Consegui Foi difícil Mas consegui E é isso que eu quero carregar No meu semblante cara Cada vez mais Semblante de vitória Semblante de uma pessoa Que se superou Semblante de uma pessoa Que não ficou reclamando Não ficou chorando Caramba E foi pra cima Com o que tinha Entendeu Essa é a ideia É isso que Deus honra E quando a gente viu Quando eu vi minha foto Lá com a minha família Sabe Foi a maior prova Que Deus honrou De eu estar ali Com a minha família Com esse pensamento De vitória É a maior prova Que Deus é fiel Nas nossas vidas Galera Obrigado pelo carinho Se você chegou até aqui Vocês sabem que Se eu ficar gravando aqui Eu gravo mais de 10 minutos Tô gravando vídeo De 10 minutos Acompanhe a saga Caio Oliveira Hoje o Caiozinho Tá lá em casa E pode ser que Nós gravemos Mais alguns vídeos Futebol Quero treinar hoje E bora viver galera Bora parar com esses pensamentos Sabe ruins Vamos acordar Vamos agradecer Vamos fazer acontecer Com o que nós tem Que aí a gente não vai ter tempo Para as coisas ruins Obrigado pelo carinho Inscreva-se no canal Quem não é inscrito A saga continua É nóis Que aí a gente não vai ter tempo Que aí a gente não vai ter tempo Que aí a gente não vai ter tempo